Salve torcida, Mike Gabriel aqui para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju e hoje vamos de giro de notícias, giro de notícias destacando a volta do Sayajin, Ítalo está de volta, eu duvidei, mas como sempre, toda vez que eu aposto em alguma informação, alguma coisa que eu tiro da minha cabeça, eu erro, então achei que o rapaz iria ficar no Criciúma, mas parece que não teve acordo, o Criciúma tinha vontade, a torcida Carvoeira tinha vontade que ele ficasse, mas Ítalo voltou mesmo por confiança, se representou ontem. Além disso, vamos falar do último amistoso, do último jogo treino, na verdade no último domingo contra o subvindo Itabaiana, Marcelo Rian em Aracaju e muito mais no nosso giro de notícias, vem com a gente. Antes de começar o giro de notícias, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações caso ainda não tenha feito, se você já curtiu, já é um inscrito, até tem as notificações ativadas aqui, meu muito obrigado por fazer parte do nosso canal, da nossa comunidade, engrandecer muito aqui o nosso trabalho falando do nosso amado confiança, ok? Então, primeira notícia é a volta de Ítalo para o confiança, Ítalo é reintegrado ao confiança, notícia do GE, também tem notícia no site oficial do clube, o Meia Ítalo está reintegrado ao elenco do confiança, ele se apresentou nesta segunda-feira com os companheiros de equipe, iniciando a pré-temporada pelo Dragão. Ele retorna ao clube depois de empréstimos, junto ao Criciúma, onde disputou a Série B, ou seja, ganhou uma boa experiência lá em Santa Catarina. O jogador teve um período de férias antes de voltar para o Sabino e, por isso, passou por avaliações com a fisioterapia e depois foi a campo para um treino com preparador físico. Segundo o clube, Ítalo ainda vai passar por atividades adaptativas nos próximos dias. O Meia vai para a sua sexta temporada no Dragão, onde fez 157 partidas e marcou 14 gols. O último deles, o da vitória sobre o Atlético Cearense, pela última rodada da Série C no Campeonato Brasileiro deste ano. O triunfo ajudou a manter a equipe na terceira divisão nacional. Então, Ítalo voltou, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é do treino de hoje, terça-feira, dia da gravação desse vídeo, Então, já está treinando, claro, ele precisa das férias, regulamento da CBF, ele não poderia ter saído da Série B e vir direto para cá. Alguns jogadores estão chegando só já nessa quarta semana que se iniciou agora de pré-temporada, então o Ítalo está entre eles. E, para marcar o seu retorno, a assessoria de comunicação do Confiança fez um vídeo com o retorno dele, alguns lances de Ítalo, eu vou trazer para vocês agora. Agora. E, para marcar o seu retorno, eu vou trazer para vocês agora. É isso aí. Isso aí, a volta de Ítalo, eu realmente achei que pela boa Série B que ele tinha feito pelo Prisciuma, foi uma peça que teve sua importância na temporada dos catarinenses, queriam que ele ficasse, talvez o contrato, eles não quiseram pagar, então avaliaram uma relação custo-benefício, talvez, não quiseram pagar uma multa aí para ter o contrato de Ítalo junto com eles. Ítalo no Confiança, ainda vou atualizar a lista do elenco, mas seria a 23ª peça do elenco, lembrando que no vídeo que eu fiz ontem, faltem dois jogadores que não estão prestes a ser anunciados, um é Mateuzinho e o outro, falam que é um lateral, mas a gente não sabe ainda quem é. Talvez esse outro seja até Ítalo, vai saber. Aí é só aguardar cenas dos próximos capítulos, mas o fato é que Ítalo volta, é um cara que tem identificação, tem história com o clube, vem de uma boa temporada, vem de uma temporada inclusive na Série B, eu creio que ele tem tudo para dar um acréscimo em termos técnicos ao Confiança, fora de série, é um jogador que se a gente fosse buscar no mercado, não traria tão fácil, o fato dele ser daqui, ser identificado, ter acesso, ter título, enfim, ter toda uma história com Confiança, facilitou isso, já era atleta da casa, inclusive, então, seja bem-vindo de volta, Galeguinho, Mago, Sayadim, seja o apelido que vocês querem dar, e com certeza esse é um ano para Ítalo brilhar mais uma vez e quem sabe se firmar como um ídolo, um líder dentro de campo no Confiança. Beleza? Então vamos lá, a próxima notícia é Marcelo Rayan em Aracaju, ou Marcelo Rian em Aracaju, o atacante de Yokohama FC, Marcelo Rian, anuncia evento de X1 em Aracaju. Ou seja, o ano com destaque no futebol seja japonês, o atacante Marcelo Rian, do Yokohama FC, anunciou a organização de um torneio X1 em Aracaju, o evento está marcado para o próximo dia 16 de dezembro, na Praça da Liberdade, no bairro América, ou seja, você, aqui de Aracaju, Zona Oeste, lá no bairro América, quer ver esse evento aí do X1, eu vou trazer um videozinho do X1 para a gente entender que diabo é isso, mas o importante, são oito atletas participando, todos lá do bairro América, morei no bairro América, é um lugar muito bom, e o vencedor vai levar uma premiação de mil reais para casa. Abre aspas aqui para Marcelo Rian, além da premiação, que é como a quadra é aberta, vamos pedir para quem puder trazer um quilo de alimento para doar para as pessoas que mais precisam. Uma felicidade enorme, voltar ao bairro em que nasci, cresci, aprendi a jogar bola e poder fazer um evento para as pessoas se divertirem. Finalizou o atleta Marcelo Rian, Rayan, ou é Rian, acho que é Rian. Marcelo Rian tem 20 anos, iniciou sua carreira na categoria de base do confiança, aos 17 anos. Foi contratado pelo Bahia, onde se destacou no Sub-20 e fez alguns bons jogos no profissional. Com isso, foi contratado pelo Yokohama FC do Japão em agosto deste ano, e já nessa temporada ajudou a equipe a voltar à elite do futebol japonês. Então, Marcelo Rian aí. Rian, Rian, me desculpa, eu não sei a pronúncia direito. Fazendo aí, ó, boa, uma... Voltando, né, a Aracaju para divulgar esse evento. Usando o bairro onde ele nasceu, ele poderia ter feito na Orla, poderia ter feito num bairro mais nobre, mais classe média, mas voltou às suas raízes, fez no bairro América um bairro de operários, um bairro que tem muito torcedor do confiança, inclusive um dos berços ali da torcida jovem, ali pertinho, né? E aí, tá o cartaz de divulgação, ó, premiação de mil reais, vamos ver aí, e vamos ver um pouquinho sobre o tal do X1, né? Deixa eu compartilhar um vídeo aqui, para a gente dar uma olhadinha em que é o tal do X1. O vídeo aqui, ó, do Sport TV, rapaz. Jogo, inclusive, nos aflitos, só o que parece é isso, né? Dois cabas dentro de quadra, um goleiro e pau para quem fazer gol. Ou seja, a gente usava isso contra a criança, porque não tinha ninguém para jogar bola. Eles transformaram isso em uma modalidade. Vamos ver mais um pouquinho aqui, antes de a gente continuar com o nosso giro de notícias. O Vassoura, a verdade é que o Vassoura tira o Coringa do sério, porque ele é muito habilidoso. Ó! Vai! Nossa! Olha aí a jogada do Coringa, abriu, vai bater para o gol, travou. Ele bate no gol! Bem, vamos ficar por aqui, né? Esse é o X1, para quem quer acompanhar esse tipo de disputa ao vivo. Vai rolar lá no Barra América, próximo domingo, dia 16, com presença de Marcelo Rian. Nunca sei o nome dele, vou até perguntar à família como é que fala. E aí vai lá prestigiar. Nossa Cria, jogador que inclusive trouxe um trocado de confiança na sua transferência internacional agora do Bahia para o Yokohama FC. Seguindo aqui com o giro de notícias, confiança goleia o Sub-20 de Itabaiana. O jogo aconteceu no último domingo. Notícia que tem, vem lá do GE.globo. Confiança. Alan Grafite marcou duas vezes em vitória por 5x0. No último domingo, o domingo foi de jogo treino no Sabino Ribeiro. Confiança goleou o Sub-20 de Itabaiana com 5x0. Os gols foram marcados por Jonathan Léo, que é o da base, Negeba e Alan Grafite duas vezes, menino Negeba fazendo gol. Buscando o ritmo do entrosamento, o técnico Vinícius Trópio colocou em campo duas equipes diferentes. Cada escalação disputou um tempo de 45 minutos e depois outro tempo de... Cada escalação disputou um tempo de 45 minutos e depois um outro tempo de 15 minutos. Não entendi direito, não. Mas, enfim. O jogo treino aí contra o Sub-20 do Itabaiana, que ajuda demais o confiança no retorno aí, né, para a preparação para a temporada. Próxima notícia, o elenco inicia a semana... Inicia a quarta semana de pré-temporada, pré-temporada do confiança a todo vapor, né, na foto você vê aí Charles pegando na maromba, fazendo exercício lá na academia. Após golear o Sub-20 do Itabaiana por 5x0, matéria que eu estou lendo aqui no site oficial do confiança, em um jogo treino, o elenco do confiança se reapresentou nesta segunda-feira. Ontem, dia 12, iniciou a quarta semana de pré-temporada, visando o ano de 2023. O preparador físico, Aaron Carvalho, comandou um trabalho de força na academia com os atletas de linha. Enquanto isso, o preparador de goleiro, Nilson Piso, foi ao campo com os arqueiros. Então, teve aí um trabalho de força na academia e preparação exclusiva para os goleiros. Na terça, a equipe treina apenas pela manhã, assim como no restante da semana, ou seja, hoje treinaram já pela semana e ao longo da semana vai ser treinos todas as manhãs. Lembrando que o confiança tem seu primeiro compromisso na primeira semana de janeiro, dia 5 de janeiro contra o Souza, pela pré-copa do Nordeste, até lá outros jogos treinos, e amistosos serão preparados e à medida que isso for sendo divulgado, a gente vai trazendo aqui nas nossas lives e giro de notícias. Então, turma, é isso. Essas foram as notícias, as principais notícias desta terça-feira, nosso giro de notícias. Em breve, estaremos fazendo esse giro de notícias e esses reacts em live. Essa semana está um pouquinho conturbada, mas eu creio que a gente vai voltar com o nosso encontro diário aqui para trocar aquela ideia, interagir com vocês, fica bem mais legal. Enquanto isso, não deixa de deixar seu comentário, o que você achou dessas notícias, do retorno de Ítalo, vai ver Marcelo Rian lá no Barra América e a pré-temporada. Está levando fé? Deixa tudo isso aí no comentário para a gente seguir o papo desse vídeo, também na caixa de comentários. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e... Fui!